E vamos nos respeitar, tem uma opção sexual diferente, eu vou lhe respeitar, eu tenho a minha visão, você tem a sua, e vamos nos amar, nos respeitar. Crente ligado, se prepara que agora o bicho vai pegar. Até a pastora do Pix Ungido, a famosa pastora Renalida Carvalho entrou pra falar sobre o caso Bruna Carla. Se segura que essa é de arrepiar os cabelos do sovaco Memo, hein? O que será que ela vai dizer neste vídeo? Será que ela vai ser contra ou a favor do posicionamento de Bruna Carla? Se você quer saber, fica aí no vídeo até o final. Porque na medida que eu tô julgando uma pessoa e tô dizendo pra ela que vai pro inferno, porque tá escrito na palavra que Deus abomina tal coisa, que Deus não gosta de tal coisa, na medida que eu tô julgando aquela pessoa, eu também, eu também tô pecando, porque só tem um juiz. Crente ligado, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não for inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, e também ative o sininho das notificações clicando em todos. Você também pode deixar um like para nos ajudar fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Então vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Recentemente a pastora Renalida Carvalho, gravou um vídeo de campanha, e depois de ter pedido um Pix Ungido para seus seguidores, né, como de costume. Ela chega a comentar algo sobre o assunto que está se repercutindo de Bruna Carla. O vídeo não foi gravado diretamente falando no assunto, mas fica subentendido que ela estaria se referindo ao caso de Bruna Carla. Que tudo na internet vira briga, tudo na internet vira, vira, o povo quer cancelar, o povo quer, quer, quer destruir. Gente, eu tenho uma, eu tenho uma visão, você pode ter outra, a gente pode se amar e se respeitar da mesma forma. Eu tenho a minha religião, você tem a sua, a gente pode se gostar, se amar e nos respeitar da mesma forma. Então, pelo amor de Deus, é muita gente criticando os outros, apontando os outros. A gente vê aí por causa de fulano que falou uma coisa, por causa de que Beltrano que respondeu outra, isso fica virando um inferno e acaba as pessoas, as pessoas, elas brigando, brigando umas com as outras por conta disso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. De Gênesis a Apocalipse a Bíblia não mente. Então, se você não acredita no que está na Bíblia, beleza, eu te respeito do mesmo jeito, eu não vou te obrigar a acreditar na Bíblia, porque o próprio Deus não faz isso, por que eu vou fazer? Mas as pessoas, elas querem, elas querem, elas querem consertar umas às outras, as pessoas, elas querem dizer como as outras podem fazer, como podem se comportar. Meu amor, eu te amo, independente da tua religião, da tua opção sexual, da tua cor, da tua condição financeira. E acabou. Eu tenho a minha visão, eu acredito no que a Bíblia fala. Pastor, eu não acredito. Eu vou te respeitar da mesma forma. Entendeu? Então, é tão fácil a gente viver se respeitando. Então, por que tanta briga, tanta, tanta, tanto, tanta confusão, tanto cancelamento, tanta isso e tanta isso? Pelo amor de Deus, gente, vamos ganhar vida. Eu tô aqui pra pregar Jesus, pra dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. Eu tô aqui pra ministrar a palavra. Mas se você não quer ouvir, eu até falei isso também pras minhas ovelhas que estão aqui agora na minha casa. Poxa, se eu não gosto de uma pessoa, se eu não tenho afinidade, vou usar essa palavra. Se eu não tenho afinidade com a pessoa, eu vou seguir a pessoa? Eu vou entrar na live da pessoa? Eu vou acompanhar a pessoa? Não! Porque quando a gente não gosta de uma determinada companhia, a gente evita aquela companhia. Ah, fulano tá lá, não vou não. Não gosto da forma dela, não gosto do jeito dela. Então, eu vou evitar. Eu não vou pra lá. Eu vou evitar estar junto. Eu vou evitar estar próximo. Mas se eu não gosto de fulano e vivo na live de fulano e vivo vendo a vida de fulano e vivo observando fulano e vivo querendo olhar pra fulano, meu amor, isso aí já não é não gostar. Isso aí já é inveja. É inveja e acabou-se. Porque se eu não gosto de você, pra que eu tô na tua live? Se eu não concordo com o que sai da tua boca, pra que eu tô te assistindo? Então, vamos nos respeitar. Eu respeito e amo os meus irmãos católicos que aí estão e que me vêem. Eu respeito cada um que entra na minha live que tem a religião diferente da minha. E vamos nos respeitar. Tem uma opção sexual diferente? Eu vou lhe respeitar. Eu tenho a minha visão, você tem a sua. E vamos nos amar, nos respeitar. Amor, você pode não gostar da minha cara, você não pode gostar de mim, mas uma coisa tu é obrigada a quê? A respeitar, entendeu? Se você não gosta de beber, eu vou obrigar você a beber, porque na minha visão, pra estar feliz, eu preciso beber, eu tenho que implantar isso em você? Não, meu amor. Não, 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 não. Não é assim. Não é assim de forma nenhuma. O próprio Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nos dá, olha, tu planta o que tu queres, Renálida. Tu faz o que tu queres da tua vida. Agora, a lei da semeadura, tu não vai escapar não, tá, Renata? Nem eu posso te livrar. Beleza. Beleza. Porque na medida que eu tô julgando uma pessoa e tô dizendo pra ela que vai pro inferno, porque tá escrito na palavra que Deus abomina tal coisa, que Deus não gosta de tal coisa, na medida que eu tô julgando aquela pessoa, eu também, eu também tô pecando. Porque só tem um juiz, e eu queria que vocês pudessem entender isso, gente. Só tem um juiz, só tem um oleiro pra trabalhar nesse vaso que sou eu, e é você. Então, bora parar de colocar no lugar do juiz. As pessoas hoje em dia estão só preocupadas com o pecado de manchete. Como assim? As manchetes que saem no jornal. Olha, o crime tal, aconteceu isso. O crime tal, aconteceu isso. Pecados grandes, tipo, ah, fulano traiu o Beltrano. Esse clano caiu, pecou. Teve traição. Teve isso. Pegou dentro de motel. Isso aí é os pecados de manchete. É os pecados que mais, ah, fulano caiu, pegou o tal fulano. É os pecados que mais chamam atenção. Mas o pecado da mentira, que também é pecado. O pecado do julgamento, que também é pecado. Não é de manchete, não. Não chama atenção, não. Mas é pecado. Pegou a visão? Então, gente, por favor, vamos parar de ser lugar, colocar no lugar de juiz. É tanto crente querendo ser mais santo do que os outros. Eu falo isso pra nós, evangélicos. É tanto evangélico querendo ser melhor do que o outro. É tanto evangélico querendo dizer que quem vai pro céu e quem não vai. É tanto evangélico achando que comprou lote no céu. Que diz assim, esse lote só entra quem é de tal igreja. Esse lote só entra quem tiver vestido desse jeito. Parem, gente. Parem. Porque na medida que tu tá estendendo teu dedo pra apontar pra alguém, tem três aqui, ó, apontado pra você. Tem três. Então, bora parar de ver... Vamos ter vergonha na cara. As bocas de fumo tão assim, ó. Cada vez cresce mais. A prostituição tá assim, ó. Nessa hora tem tanta mãe chorando porque o filho morreu drogado, devendo droga. Nessa hora tem tanta gente sofrendo porque não tem o que comer dentro de casa. Muitas das vezes tá na rua. Mas ninguém tá preocupado com isso não, né? O povo tá só preocupado em viver a vida dos outros e dizer quem vai pro céu e quem vai pro inferno. Isso não cabe a você dizer. Isso não cabe a você dizer. A palavra, ela nos ensina tudo. Mas tá em nós, querer seguir a palavra ou não. O próprio Deus não obriga ninguém, absolutamente nada. Quem convence é o Espírito Santo. Então, bora parar de querer botar dentro da cabeça dos outros como eles têm que fazer. Meu amor, todo mundo tem acesso à palavra. Todo mundo pode ler o que tá de Gênesis, Apocalipse. Mas tem muitas das vezes que a gente só pega daqui o que convém pra gente. O que a gente quer. Não... Ai daquele que semeia contenda entre os irmãos. O Senhor abomina. O Senhor... O versículo é muito forte. E a última coisa é o Senhor abomina. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Eu tava conversando isso aqui com as meninas da mesa agora. Aquele que vive contendendo outros outros. Quando vão espalhando fofoca, Deus abomina. Mas isso ninguém fala, né? Porque isso não dá confusão em internet, né? Isso... Falar da vida dos outros é o contrário. Da ibope. Os sites de fofoca, tudo aí, meu amor. Tudo... Tá, 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 tá. Tudo... Tudo feliz da vida. O que é o que dá mais ibope. É isso. E a Bíblia diz também. Ficaram de fora... Até os tímidos. Então, olha só. Até quem é tímido tem que deixar de ser. Tu tem noção do que a palavra fala? Tu tem noção? Os tímidos. Pastor, onde tá isso? Na palavra? Na palavra. Mas tem uns que escondem umas coisinhas e só falam as outras coisas, gente. Só fala o que dá confusão. Só fala o que dá confusão. Porque é que ia aparecer. Era da... Era da digital. A internet ajuda muita gente. Dentro da pandemia, através das lives, pessoas foram alimentadas, sempre de ir pra igreja. Beleza. Mas o que também acontece de uma palavra dita ou falada de uma forma mal interpretada faz da vida da pessoa ao inferno. É uma modinha de querer cancelar. É uma modinha de querer fazer. Meu amor. Meu amor. Até a pessoa que fala algo de errado. Que a gente sabe que não era a pessoa... Não era pra ter falado tal coisa. Até aquela pessoa tem um psicológico. Até aquela pessoa tem família. Até aquela pessoa precisa ser respeitada. Até quando fala uma besteira. Porque ali, meu amor. Às vezes a internet cai tão em cima. Pá, 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 pá. Que você não tem noção se aquela pessoa tem um psicológico bom. Pra ler os comentários terríveis que fazem sobre aquela pessoa. E quando você tá agindo da mesma forma que a pessoa agiu. Você tá se igualando a ela. Então, crente ligado. O que você achou deste posicionamento da pastora do Pix Ungido? Qual é a sua opinião? Quero saber aqui a sua opinião nos comentários. Crente Ligado. Não se esqueça de assinar o nosso canal do Telegram. É de graça, viu? Não paga nada. Assinando você vai ter acesso às notícias do canal em primeira mão. Clique no primeiro link da descrição. E aí E aí E aí E aí E aí